Vai, leva pra Dirce, vai lá, vai lá Isso, vem Léo, vem Léo, vem Léo Vem cá, isso, vem cá, senta Isso, aqui ó, perca Vai lá, leva lá pra Dirce, leva, vai lá Isso, vem Léo, vem cá Léo, aqui Léo, vem Léo Vem cá, isso, senta, senta, isso, ó Leva, leva pra Dirce, leva, vai Léo Leva lá pra Dirce, vai Léo Isso, muito bom Léo, vem cá Léo, muito bom Certo? Muito bom